Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a caçadura nova com o cano de 24 polegadas e o cano de 12 polegadas, ok? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui hoje da caçadora com cano de 12 polegadas e com um cano de 24 polegadas. Como vocês podem ver, aqui é só apenas o supressor. É uma arma muito curta mesmo. Olha só, uma das armas mais curtas que eu já tive na minha vida. Mas não quer dizer que para ela ser curta ela vai ser fraca ou ela vai ser imprecisa. Continua sendo uma arma imprecisa, continua sendo uma arma forte, tá? E agora com esse novo sistema aqui, com esse novo avalto, com esse novo cilindro, ela está rendendo muito mais disparos e muito mais energia. Antigamente ela era vendida dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, vocês podem ver que continua sendo praticamente a mesma arma, ó. A mesma arma, o mesmo tamanho. Apenas que agora ela vai com o cilindro grande. Como agora ela tem o cilindro grande, ela tem que ter esse triplo superior aqui, senão fica muito ruim para fazer a visada. Então, esse projeto que a gente abandonou, tá? Esse projeto que a gente abandonou. E essa aqui vai ficar para a coleção. Então, ela só é comercializada assim. No vídeo anterior, vocês podem ver o seguinte. Eu fiz um teste de velocidade com um cano de 12 polegadas na potência máxima. Ele gerou 1059 FPS. Isso dá exatamente 52 joules, tá? É muita energia. Vou te falar uma coisa para vocês. Vocês não vão achar carabindas de PCP curtas, dessa maneira, que entregue essa energia, tá? Então, ela, dessa maneira, se torna uma arma muito compacta para você transportar, tanto no seu carro, tanto na sua mochila, quanto também você fazer abates em espera, né? Se você vai caçar em espera, essa arma aqui é excelente, ela não perde precisão, tá? Na potência baixa, ela dá 532 FPS. Isso quer dizer que dá 13 joules. Isso para você praticar tiro ao alvo dentro do seu quintal, dentro da sua casa, é o melhor que tem. Porque ele vai dobrar a quantidade de tiro, dobra a quantidade de tiro, torna-se super confortável para atirar. Muito precisa e você pode usar chumbos baratos, ou chumbos populares, tá? Então, continua sendo uma arma muito versátil. Mas se você deseja uma arma longa, né? E mais precisão, a longa distância, de mais energia, não tem problema, gente. Basta você trocar o cano, substituir o cano aqui, ó. Deixa-se a mola. Basta substituir. Basta você substituir o cano para o cano de 24 polegadas, ou ao inverso, tá? Ela vai originalmente dessa maneira aqui, cano de 24 polegadas, supressor sobre cano. O cano de 12 polegadas vai ser opcional, ou seja, você vai comprar com um extra, com um acessório, tá? A gente não vai comercializar a arma com um cano curto, só com um cano longo. Quem fala assim, agora eu quero um cano de 12 polegadas, você pode adquirir o cano de 12 polegadas separado. Eu vou explicar o porquê. Porque o cano de 12 polegadas, ele é praticamente caro, igual o cano de 24 polegadas, tá? Não pense que você vai ter diferença de preço assim, porque é cano de 12 polegadas e vai ter diferença de preço. Não tem, tá? Não tem diferença de preço. Então, a gente comercializa com um cano de 24 polegadas, que é um cano que gera muito mais energia e tem muito mais precisão a longas distâncias, tá? Do que o cano de 12. Então, a pessoa que realmente fala, não, quer uma arma mais curta, tem que comprar o cano de 12 separado, que aí a arma vai ficar curta, tá bom? Essa é a intenção. Então, o cano de 12 é opcional. Vocês vão ver que o cano de 12, ela vai estar a mais ou menos 3 palmos de comprimento, tá? E vamos falar do cano de 24 polegadas, tá? No vídeo anterior, vocês vão poder verificar que com o cano de 24 polegadas, no mesmo ajuste de mola, no mesmo ajuste, ela deu 1.248 fps, ou seja, 72 joules com chumbo de 1 grama. 72 joules com chumbo de 1 grama. Isso que ela estava apenas com 200 bar. Se colocar 250 bar, que é a configuração ideal dessa bala, ela chega 90, 80 joules sossegada. Não tenha dúvida disso, porque eu já fiz esse teste baixando a potência dessa arma aqui. É a mesma configuração. Não tem mudança de configuração. Baixamos a velocidade, porque se você deixar nessa velocidade alta, você tem desperdício de ar. Então, essa é a velocidade ideal, tá? Ou seja, martelo um dedo abaixo da poupa do cano. Martelo um dedo abaixo da poupa do cano. A arma se torna eficiente, veloz e precisa, tá? E na baixa velocidade, vocês vão ver no vídeo anterior, que o 24 polegado vai dar 480 metros por segundo, ou seja, 10 joules. Clevis, como é que você explica tudo isso? Eu vou dar uma explicação básica, simples, que talvez vocês vão entender. Minha filha, ela tem aproximadamente uns 14 quilos. Quando a gente vai num parquinho, ela gosta muito de ir no balanço, tá? Ela tem as pernas curtinhas, sim, tem as pernas curtinhas. Então, ela começa a balançar sozinha. Ela não consegue ir alto. Ela não vai alto. Por que ela não vai alto? Porque ela tem as pernas curtas. Aí, ela chega pra mim e fala, pai, me balança que eu quero chegar no céu. Eu não faço força. Eu não faço força. Eu pego ela aqui, trago até aqui no meu peito e levo a mão pra frente, sem fazer força. Só que no meu braço, dá no mínimo duas pernas dela, tá? Então, eu não faço. Eu tiro aqui, com o próprio peso dela, eu solto acompanhando ela do ela. E ela vai lá em cima, aonde começou o balanço aqui, que é mais menor do meu peito. Então, ela fala assim, pai, eu quero ir no céu. É mais ou menos isso que acontece com o cano de 24 polegadas. Como o cano de 24 polegadas, ele é muito longo, o que que acontece? Ele aproveita melhor o ar, ele aproveita todo o ar acelerando. Porque a quantidade de ar que é liberado aqui e liberado no cano de 12 polegadas é o mesmo, tá? Ou seja, o peso da minha filha é o mesmo. O peso da Vitória continua sendo 14 quilos, tá? Então, a quantidade de ar que sai aqui, o peso do chumbo é o mesmo. Só que como o cano é mais longo, ele vai aproveitar mais esse ar que tá aqui dentro e vai acelerar. Vocês podem ver que deu uma diferença de 1248 para 1059, tá? Uma diferença muito grande de velocidade apenas por ter um cano longo e tendo a mesma quantidade de ar dispersado, tá? Ou seja, a mesma quantidade de ar usada. Então, vocês vão ver que deu 20 J a mais. Isso significa quase 40% de energia a mais. Ou seja, o cano de 24 polegadas, ele gera, usando a mesma quantidade de ar, 40% a mais de energia. Eu vou fazer um cálculo básico aqui para vocês. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. 52 vezes 1.4, 40% das 72 J, 40% a mais de energia. Você dobrou o tamanho do cano, você aumentou 40% a energia da sua arma. É muita coisa. Cleberson, mas por que que na baixa, na baixa, se eu uso o cano de 12 polegadas dá 532 FPS e no cano de 24 dá 480? Porque a quantidade de ar liberada aqui no percursor, a quantidade liberada na válvula é tão pouca, é bem pouquinha, que quando o cano de 12 polegadas, ele já começa a acelerar e já sai do cano. Ele já sai com uma velocidade maior. Mas o cano de 24 polegadas, ele arrasta, o chungo vai se enroscando na raia, vai enroscando na raia e vai tendo dificuldade para sair. Porque esse pouquinho de ar que saiu aqui na baixa, ele acelera até um ponto, depois ele não acelera mais. Ele já vai perdendo velocidade. Porque ele vai arroscando o cano ali, ele vai girando e vai arroscando no cano. O cano vai sendo um freio para ele. Vai freando e ele vem gerar energia. Porque a quantidade de ar que saiu aqui é tão pouco que ele acelera até um ponto. Depois ele não acelera mais, aí ele vai no embalo. Essa é a parte... Não estou falando nada de engenharia aqui, não. Estou falando nada de mito, não. Estou falando que eu percebo. Eu percebo que isso aí é isso que acontece. E você vai falar só nessa? Não, em todas. Em todas isso acontece, tá? Então eu tenho essa ideia mais ou menos como funciona, tá bom? Vamos agora, pessoal, o que vocês devem estar querendo saber, ao teste de agrupamento. Muita gente fala, me critica, fala-se que eu ative, só uso ela com chumbo caro, que eu só uso ela com chumbo pesado. E hoje eu fiz um teste diferente. Hoje eu usei o chumbo Tecnogram Strike. Esse chumbo aqui, que se eu não me engano, pesa um grama, tá? É uma cabecinha rodonda. É um chumbo popular, é um chumbo barato, fácil de você de perigo. Com a carabina a 22 passos, olha o agrupamento que deu aqui. Esses dois tiros aqui embaixo é flyer, tá? Eu errei mesmo. Gente, eu não sou obrigado a atirar um tiro dentro do outro. Eu não sou obrigado. Eu não sou ruim também. Eu não sou obrigado a ficar acertando todo tiro, não. Aí eu vou lá e faço o agrupamento que interessa é esse aqui, ó. Tem 10 tiros. Esse é o agrupamento que interessa. Esse dois aqui é errado, eu errei. Tá? Mas tá aqui, ó. O agrupamento. Vou medir no paquinho. O agrupamento é 22 passos. Em qualquer jeito deu 17 milímetros. 17 milímetros é 1.7 centímetros. Um chumbo baratinho igual a esse. Moço, tá bom demais. O que você quer mais que isso? Ah, mas agora você deu dois tiros errados aí, ó. Se é ruim, você tá querendo ver a arma. Tá bom. Vamos pegar os dois tiros errados aqui, ó. Dois tiros errados aqui, ó. Dá 27 milímetros. É 1 polegada. É uma tampinha de garrafa. Você pegar uma tampinha de garrafa e colocar aqui, é uma tampinha de garrafa. Ou seja, se eu estiver caçando pombinha, eu vou matar todas. Tá? Então não tem esse papo. Porra, eu posso errar. O papo é o problema de errar. Vamos aqui agora a esse aqui com um canto de 12 polegadas. É a mesma coisa. O canto de 12 polegadas aqui. É a mesma luneta. Eu não mexia na luneta. A luneta tava zerada com ponta. Agora você começa a atirar, pega em cima. Porque o canto é diferente. Então, tem que dizer, não zerei a luneta. Eu vou ficar zerando a luneta toda hora. O que interessa é o agrupamento. Vamos aqui, ó. Se eu desconsiderar esses dois tiros aqui embaixo, aqui, que são dois tiros mais abertos. Vamos pegar aqui mais longa, aqui, ó. Deu 19 milímetros. Se eu pegar aqui embaixo também. Vamos pegar 19 aqui, ó. Só perco um tiro. Continua com um agrupamento de 19 milímetros. É muito baixo. Um chumbi baratinho. Esse chumbi que é baratinho. E a arma atira a 1240 fps. Eu quero mais precisão. Eu quero precisão. Mete uma reguladora nela, pô. Vai ter um monte de gente que vai falar assim, ó. Ah, eu tenho uma carabina que ela tá com um regulador não sei o que. Papai falou, pô, mas sua carabina não dá 1250 fps. Isso porque eu tirei força da carabina. Se eu deixar a carabina com 1500 fps, com 1400, eu quero ver onde você pega a minha. Não pega a minha nunca. Então a grande realidade é essa. É configuração. Você tem que configurar a arma. Tá aqui. Chumbo de um grama. Chumbo de um grama. Agrupamento tá bom, tá bom. Entendeu? É isso que é a carabina de entrega. Eu quero dar um tiro no outro, ó. Eu sou bom, eu quero um tiro no outro. Cara, então você pratica muito. Você pratica muito mesmo. Porque só assim que você vai chegar na perfeição. Tá? Não tem nada contra não. Eu atiro no quintal de casa. Atiro aqui filmando. Ele dá mais trabalho ainda pra filmar. Né? É isso. O que que eu considero uma carabina ruim? O que que eu considero um agupamento ruim? Você dá um tiro. Pega um tiro aqui. Pega um tiro aqui. Pega um tiro aqui. Pega um tiro aqui. Isso eu considero ruim. Agora pegou tudo no mesmo canto. Pegou tudo no mesmo canto aqui. É só você praticar um pouquinho e ajeitar que você acerta. Agora que você dá tiro e bate um canto no outro, no outro aí. Não tem jeito, não. Ou o atirador é ruim demais. Ou a carabina é ruim demais. Mas quando faz um agupamento assim, porra, tá show. Bom pessoal, não estou bravo não. É que é assim. Eu começo a fazer o vídeo e começo a lembrar do que as pessoas me falam. E aí eu começo a ler a cabeça, tá? Mas está aqui, ó. Quer uma carabina curta? Ela te serve. Quer uma carabina compacta e forte? Ela te serve. Quer uma carabina longa? Está aqui. Ela te serve. Quer uma carabina com muita força? Está aqui. Ela te serve. Quer uma carabina sem colocar o canto do óleo limpo? Está aqui. Ela te serve. Ah, eu quero colocar o valde regulador? Coloca. Que te serve. Quer trocar o canto? Você tira o canto aqui e coloca o outro. Te serve. Que milagre mais que a gente vai fazer? Nós não temos mais milagre para fazer, não. A gente faz e a gente pode. Tá bom? Estou nervoso, não. É normal. Eu fico exaltado. Pessoal, eu estou vendo a possibilidade de lançar ela com um percursor de 9 milímetros. Tá? Assim, se lançar ela com um percursor de 9 milímetros, basta você tirar o bridge e colocar o bridge de 9 milímetros. A arma está pronta. Estou fazendo esses testes ainda. Não está definido. Mas se dá para provar com um percursor de 9 milímetros atirando 5.5, cara, vai ficar mais show ainda. Vai ficar mais show ainda. Se não, continua assim. Aí tem que trocar o percursor, tá? Mas a intenção minha já é lançar ela com um percursor de 9 milímetros, que atire o chumbo 5.5. Estamos trabalhando nisso. Está dando dor de cabeça, está dando trabalho. Mas vamos conseguir, tá? A gente vai chegar muito próximo a isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto